Hey, sejam bem-vindos ao sexto episódio de Persona 5. Nós vamos continuar nossa infiltração no castelo. Atrás daquela porta tem as pessoas que nós estamos atrás. Mas antes eu queria dar uma olhada aqui. É, nunca tem nada. Eu tenho que parar de criar expectativa por esse tipo de coisa. É costume de outros jogos atuais, mas tem muitos easter eggs. Enfim, vamos abrir a porta. Os escravos provavelmente estão aí e nós temos que resgatá-los. Ok, é aqui. Sala de treinamentos carinhosas do Kamushida. Que merda é essa? Eu não sei, mas... Aparentemente, eu esperava que eles estivessem aqui desse lado da sala. Tudo bem, eles não estão. Agora sim, eles estão desse lado. Ou talvez não. Essas vozes... De onde elas estão vindo? Ah, eu não sei, mas... Eu adorei aqui, meu headset estivesse ajudando agora. Na verdade, até que eles estão um pouco... Parece que tá vindo da... É, obviamente que tá vindo daqui, mas... Oh, pera, eles estão vindo daqui? Caramba! Isso é maldito! Quanto vezes eu tenho que te dizer para manter a sua voz abaixo? Mas isso é exagerado! Como eu vou abrir isso? Próximo! Deixem-nos alone, isso não é útil. Se nós ficarmos obedientes, não serão executados como vocês. Você está dizendo que você quer ficar em um lugar como esse? Espere um minuto. Você planejou tirar esses caras daqui? Não podemos simplesmente deixar aqui. Como você pode ser estúpido? O que? Estes são apenas humanos em Cognition de Kamoshida. Eles não são reales humanos que entraram na realidade. Eles são diferentes de vocês. Cognition? Isso significa que não há sentido em salvá-los. Eles são diferentes de reales e do real mundo. Você poderia dizer que essas são... extremamente parecidas. O que? Por que tem que ser tão complicado? Então a escola é um castelo e os alunos são escravos. É tão no ponto que isso me faz me rir. Isso realmente é o interior da cabeça da cabeça do diabo. Mas ainda, isso é horrível. Deve dizer que eles tratam como escravos no real mundo também. No real mundo também? Você? Espera. Eu conheço esses caras. Eles são membros da equipe de vôleibol. O que é que Kamoshida coordina. Eles devem ser físicamente abusados todos os dias. Não há como que eles estariam tão batidos normalmente. Não me diga. Eles estão passando uma coisa parecida em realidade? Deve dizer que Kamoshida acha que eles pensam como escravos. Então, isso pode ser verdadeiro. Eu ouvi que Kamoshida está usando o punimento físico. São apenas rumores, mas... Se eles são verdadeiros, não é algo que isso seria para a polícia? Eu vou usar esses caras como evidência. Se tudo vai bem, podemos descargar o diabo de Kamoshida. Não está funcionando. Podemos usar a aplicação de navegamento, mas a câmera é um descoberto? Uma aplicação de navegamento? Isso é o que usamos para vir aqui. O que é o seu? O que você faz é tudo bem, mas nós vamos nos pegarmos se sentiremos assim. Precisamos de ir para trás. Espere um segundo. Clark, não há outro jeito. Eu só vou memorizar as suas faces antes de ir para casa. Vamos lá! Ok, deixe-me enxergar as células. Tá legal. Isso é preocupante. O jeito como Kamoshida trata os seus alunos ou a sua equipe do time de... Uou! Água! Por favor! Chega! Não dar água aos seus atletas é comum no mundo real também. Aquele saco de merda. Eu vou memorizar o rosto de todos eles antes de voltar para casa. Ok, eu terminei por aqui. Vamos ver se tem mais algum. Ok, isso é loucura, cara. Oh, espera. Tem um aqui. Eu não sei o que vocês estão fazendo aqui, mas nos deixe paz. O que você está falando? Você realmente está ok com isso? Acho que não tem motivo de conversarmos com eles. É, realmente não tem. E... Uou! Ok. Isso é bizarro. Ai, isso dói! Isso dói! Vamos lá, cara! Que diabos! Ele não está treinando! É só violência! Isso quer dizer que ele faz coisas parecidas no mundo real, certo? Aquele bastardo! Ah, vamos depressa! Eu sei, eu sei! Só me dê mais um segundo, eu irei memorizar os seus alunos. Que pensam? Ei, você ainda não acabou! Estamos ficando com o tempo curto! Ei, não me apressa, tá legal? Ok, eu consegui. Então chega de perder tempo, nós temos que nos mandar. Certo, o Ryuji tem uma memória impressionante. Eu jamais reconheceria o rosto de todos eles assim tão facilmente. Eu não quero que as pessoas me olhem como olham para vocês. Não me erragem para seus problemas. Isso não importa! Você realmente não liga ser tratado assim? Ah, acho que não tem por que discutir com ele. Ah, talvez seja isso que signifique a frase promocional Agora vocês são escravidos e querem ser paciência. Ahn... Independente da... De sermos... Meio que escravos da Velvet Room. Isso também faz sentido aqui. Ahn... Agora eu acho que nós temos que ir embora? Sim! Depressa! Nós temos que nos mandar daqui rápido! Vamos lá! Ok, nós voltamos. Vamos dar no pé daqui rápido! O guarda próximo à sala de treinamento fez uma denúncia. A chance de atividade dos intrusos é extremamente alta. Oh, cara! Ah, nós ficamos aqui tempo demais. Rápido, vamos dar no pé! A saída é por aqui! Vamos de pressa! Rápido, vamos lá! 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 Vamos lá! Rápido, 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 vamos lá! Ah! Eu vou matar porque é o que ele quer! Cheetah! Eles me pegaram! Não, não, não. 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 O que eu posso fazer? Arsene, me ajuda. Me dê suas forças. Eu não tenho muito o que fazer. Eles são muito fortes. Só pelo dano. Ah, vamos arriscar. Ah, eu não acredito. Eu não tenho dano. Zorro, me cure. Eu acho que é a única coisa que eu posso fazer. Eu tenho que me manter vivo, né? Isso é o Jonas Persona. Eu preciso me manter o protagonista vivo. Eu preciso me manter o protagonista vivo. Isso é ruim. Droga, não. Não, não. Não, não. O que? Pera, é assim que... O que? Você não foi nada bom. Ahn... Tá. Isso não foi nada bom. Oh! Oh! Você pique de... Eu acho que você simplesmente veio aqui em uma forma e acabou assim. Não é certo? Não! Que pedido de droga. Deve ser emocionado tão rápido. Deve ser emocionado tão rápido. Deve ser durado apenas se rompendo seu rosto da cenário. Deve ser... Deve ser emocionado tão rápido. Deve ser emocionado tão rápido. Deve ser emocionado? Amém? Vou perder de novo? Não só não posso correr mais mais... A equipe de treinamento também foi por causa dessa merda! Então é por isso... Uma vez que esses dois estão lidando, você é o próximo! Ryoji! Certo! Tudo o que era importante para mim foi tomado por ele! Ou eu nunca lhe voltar! Fique aí e veja! Veja como esses espelhantes morreram por nada... ...por que eles lidaram com um buraco como você! Não! Isso é o que você é! Tudo o que você pensa sobre é usar as pessoas! Você é o verdadeiro escum-bag, Kamoshita! O que você está fazendo? SILENCE HIM! Stop looking down on me... ... com aquele estúpido smile na sua face! Você pode me esperar muito tempo... Certo! 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 Você procurou poder, certo? Então, deixe-nos formar um pacto! Como seu nome já foi desgracado, Por que não pôr a flaga e pôr havoc? O outro que existe dentro deseja assim... Eu sou você... Você é eu... Não há nada de voltar! A escala da rebelião é sua flaga! E a força! Não há nada de voltar! O que você pode fazer? Cower em medo e assiste! Não há nada de voltar! Não há nada de voltar! Não há nada de voltar! O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Agora que eu tenho esta força, agora é hora de pagar! O que você está fazendo? Eu estou prontando! Bring it! Don't mock me, you brat! Blast him away, Captain Kid! What troublemakers that bother King Kawashita with trifle matters? Kamoshita's cognition isn't changing, right? Then I'll act like the troublemaker I am! Let's do this, Captain Kid! 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 Let's do this! Let's do this! Let's do this! Let's do this! Where do we keep the villainy? Let's do this! Use nele. Eu vou precisar do Zio em breve. Oh, o Power Yield já chegou. Oh, ele já chegou acabando com os caras. Eu não acredito nisso. Toma um pouco de Zio. Vamos finalizar esse cara agora mesmo. Talvez a fraqueza dele seja Zio também. Será? Não consigo arriscar. Não, não é, infelizmente. Mas talvez... Ah, shit. Eu não tenho munição. Ah, mas talvez eu consiga derrubar ele com esse cleave. Não, droga. Ok, você tem munição, Morgana? Ótimo, vamos dar uns tiros. Por favor, me diz que isso vai... Oh, shit. Ele tem resistência. Droga, isso não é nada bom. Uou, nada para o Ryūji. Ah, ok, isso para ele. Não por muito tempo. Vamos usar o Zio dessa vez de forma correta e finalizar esse cara. Boa, Ryūji. Agora é a vez do Arsene de usar a Riha. E talvez... Não, ele tem resistência. Tudo bem, Morgana, é com você. Usa o Garu. Talvez você conseguir finalizá-lo. É um tiro no escuro, mas... Não, ainda não. Ai, aguenta firme. Tudo bem, Ryūji, é com você. Faça o seu show. Eu sou um subjetivo do rei do rei do rei do rei do Kamoshira. Então, por que eu tenho perdido? É apenas prove que o Kamoshira não é algo especial. O Kamoshira não é algo especial. Mesmo se você me desculpe agora, eu não te desculpe. Eu te disse que esse é o meu castelo. Parece que você ainda não entende. Não, sem chances. O Kamoshira não é algo especial. A meiavelessosa e bonita garota! O que está acontecendo? Sim, agora que você menciona isso. Mas por que ela está até aqui? Ei, deixe de ir dela, seu perv! Quantas vezes eu devo te dizer até que você entende? Este é meu castelo, um lugar em que eu posso fazer o que eu quero. Todo mundo deseja ser amado por mim. Ou seja, todo mundo além de os louros como você. Takamaki, diga algo! Calma aí, Ryuji. Parece que essa garota não é a verdade. Ela é a mesma que aqueles escravos. Um ser feito de cognizão da Kamoshita dela. Você está orgulhoso? Bem, eu não estou surpreso. As mulheres não estão levadas para problemas com você como você. Caralho! Cuidem elas neste instante! Nós estamos desnumidos. Vamos escrapar antes de se aproximarmos. Nós não vamos fazer nada e apenas correr? Obrigado por Deus, você tem uma cabeça de nível. Tudo bem. Nós vamos expor o que você realmente é, não importa o que. Você deve estar preparado para nós. Eu estava começando a ficar cansado de torturá-los aqui. Vá comigo quando quiser, se você não importa sobre sua vida. Vá comigo quando quiser. Vá comigo! Vá comigo! Vá comigo! Vá comigo! Não lembro se mudando para isso. Vá comigo sim. Acha assim? Não pode ser gado pelaquela forma? Vá com elas? Certo! Não,ذه da longe! Então, o que está acontecendo? Estou completamente misso cara. Eu te disse antes, quando um usuário de Persona opõe o rei do Palácio e se torna a eles, isso acontece. É para te impedir de ser afetados por distorsões. É isso... uma escala? Sua aparência reflete sua própria própria. É o rebelde que se esclarece dentro. Não é que você vai entender. Não. Então parça de perguntas e aceita o que você vê por aquilo que é. É fácil para você dizer. Espera, estamos em uma escala profunda! Eu disse que seja quieto! Podemos ter ficado aqui, mas ainda estamos escravados com a Kamoshita na escola real. Isso é bastante forte de você. Por ser um idiota. Relax. A Kamoshita na realidade não pode saber sobre o que acontece aqui. Uma escala é a verdadeira própria própria que é supressada. Uma parte de uma personalidade que eles não querem ver. Então... estamos bem? A Kamoshita na realidade lembrou sobre a execução? E aí você tem isso. Ok. Agora que sabemos isso, tudo que temos que fazer é... Espera. Eu te ensinou como prometido. É o seu turno de cooperar comigo. Isso é por isso que eu estava super gostoso de ensinar a você, idiota, tudo isso. Huh? Co-operar? Não se lembra? Eu vim aqui para uma investigação. Eu preciso errar a distorção do meu corpo e regalar minha própria forma. Isso é por isso que temos que se aproximar profundamente em momentos e... Wow, espere. O que você está acontecendo com o que está acontecendo? Nós nunca dissemos nada sobre ajudar você. Huh? Não me diga. Você não vai retornar a hospitalidade que eu mostrei? Especialmente você. Você vai sair e sair, mesmo que você já está parte do meu plano mestrado? Olha! O nervo! Isso é porque eu não sou humano? Porque eu sou um gato? Isso é por isso que você está fazendo uma mentira de mim? Nós estamos ocupados. Obrigado por tudo, gato. Você tem coragem de ser um gato e tudo. Até mais. Ei! O que do diabo? Seria? Por que você está acabando isso assim que tudo está todo hunky-dory? Oh, peraí não! Oh, peraí não! Perda! Oh, peraí não! Oh, peraí não! Oh, peraí não! Você está voltando ao mundo real. Desculpe, cara. Estou muito cansado. Como você está pegando? Acho que você realmente não mostra, né? Mas, se o que vimos foi verdadeiro... Isso vai ficar bem. Eu me lembro totalmente das faces dos caras que Kamoshita estava tratando como escravos. Uma vez que nós nos confessamos a qualquer abuso físico, Kamoshita será terminada. Então, você quer me ajudar a procurar esses caras, ou qualquer witnesses? Agora isso é o que eu estou falando! Ei, então... Se você está pensando em colocar em baixo porque você tem um registro, eu não acho que isso vai ajudar. Todo mundo já sabe. Eles totalmente te pegam como um criminoso. Kamoshita abriu sua boca. E a boca. Ninguém mais além de uma professora poderá ver isso tão rápido. Não importa se é um estudante ou um clube. Esse cara só põe as coisas que ele não concorda. Como ele fez comigo. Ninguém vai tomar tudo, o que eu digo, sério. Ninguém vai tomar tudo, o que eu digo. Mas ainda... Esses rumores sobre ele ficando físico, podem ser reales. E depois de vermos Kamoshita's distorçado coração em personagem, não é possível que eu só me sentire. E depois de vermos Kamoshita's distorçado. Estou contando em você. Não se preocupe. Eu também estou hyped sobre isso. Eu sinto um laço de confiança vindo de Ryuji. Estar em você. Estar em você como um fãntom-fifo seria mais eficaz. Você poderia ter ido assim. Mas você não foi. Mas você não foi. Tem benefício para ter associações. É o que você decidiu. Estou errado? Que você? O que é que eu irei? Eu sou você. Você é eu. Você tem um novo vô. Vocês tornou a formação de combate. Serão os braços de rebeldia, que rompe as suas caixas de cavidade. Com a bríada do personagem do cháret, eu obter as vozes atas da bíblia, que levarão para a liberdade e no poder. Ok Oh Right, eu não comi nada desde o almoço It would be weird splitting off now So why don't we grab a bite somewhere Just follow me I mean, I totally gotta hear about your past What the hell man How much shittier can that asshole get But just hearing your story makes me angry So you left your hometown And you're living here now, huh? We might be more alike than I originally thought I don't got a record like you do I mean, that's not the point I guess it's how we're treated like a pain in the ass by the people around us Like we don't belong I did something stupid at school before too The place you're living now is in Yonge, right? It's rush hour on the subways I suggest you kill some time before heading home What the hell, man? You barely touched your food Just let me do it I gotta thank you for helping me Anyways, I got your back like you got mine from tomorrow on As long as we do something about Kamoshida, I'm sure we'll both feel better about being at school Oh yeah Tell me your number Oh, chat ID too Just you wait, Kamoshida We're gonna start right away tomorrow First, let's hit up those guys that were kept as slaves The volleyball rally's tomorrow, huh? Shit's recommended by Kamoshida Makes me want to gag But thanks to that, we got no classes in the afternoon And we can walk around unnoticed Well, I guess we can work out the details tomorrow Come on, you gotta eat more There's tons of ginger here I haven't been sleeping well lately Whenever I close my eyes I keep thinking about too many things Shihou Nationals are coming up soon So I keep thinking Should someone like me really be on the starting lineup? Don't worry Just be confident in yourself Your skills have been recognized It's all because you work harder than anyone else Yeah Volleyball's all I have after all More importantly Was that injury okay? It looked really swollen No, it's nothing It's normal Especially since a meet's coming up Sorry to interrupt, Zui Um, Mr. Kamoshida told me to get you Huh? What does he want He didn't say On, I It'll be fine I bet it's a meeting about the starting lineup or something Yeah Well, I better go Yep Good luck Hang in there, Shihou Ah, Shihou Ah, I'll consider this as if you were in school, okay? Ah, of course Claro que eu fui à escola Acho que você aprendeu a sua lição depois do que aconteceu ontem Ah, desde que você não entre em confusão, por mim tudo bem Now listen up Eu não sei o que você tem feito Mas acredite em mim Você está enrascado se causar problemas E caso tenha se esquecido Você não tem mais tanta liberdade assim Oh, uma mensagem Hey, eu decidi te mandar uma mensagem Oh, é do Ryuji Você consegue ver isso? Sim, é claro que eu consigo Eu estou contando com você amanhã, ok? Ah, pode deixar Você realmente é um parceiro, mano Vem, até amanhã Vamos salvar aqueles caras que estavam sendo torturados Please Ah, você ao menos está me ouvindo Apenas fique longe de mais influências, ok? Ok Ryuji Ok, ok Hey, eu estou indo para casa essa noite Eu vou trocar a porta Então não fique vagando por aí Oh, eu não acredito Nós finalmente Estabelecemos nosso primeiro Confident Que não é mais Social Link O nome, infelizmente Era um nome tão legal Mas agora nós estamos com os Confidents E nós temos o nível 1 Com Ryuji Sakamoto Darkana Chariot Eu não acredito Se design é tão legal Ah, tudo bem Bom O que nós podemos fazer com o nível 2 É o Battle Pass Mas se eu não me engano Poder arrumar meu quarto também Mas enfim É isso Espero que vocês estejam gostando Eu vejo vocês no próximo episódio De Persona 5 Muito obrigado E adeus Eu deveria escrever algo E aí E aí iu